o canal vagnasa estrada hoje 8 de maio de dois mil e vinte e três crata hoje uma voltinha por cá estamos aqui no centro chega na feira livre já aqui em frente à igreja de são francisco rua josé coriolano aqui feira livre popularmente como é conhecida mais uma ruazinha aqui rua coronel totó trecho movimentado a minha direita que o shopping popular aqui de crata é o isso esse é o canal vagnasa estrada se você ainda não se inscreveu se inscreva ative o sininho curtam os vídeos compartilhe com os amigos de vocês comentem é isso aí se desejar que eu mande uma luz pra vocês pode deixar aí nos comentários aqui mais uma rua rua doutor joão tomé a minha esquerda aqui escolhe o céu azul continuando aqui rodoutor joão tomé aqui em crata é luz hoje 8 de maio de dois mil e vinte e quatro chegando agora aqui na rua almirante tamadaré é e esperar o carro passar para entrar na rua com mais segurança né galera vamos lá continuando o almirante tamadaré agora fazer a travessinha aqui da linha do trem que passa aqui no centro de crata é luz mais uma rua aqui do centro rua padre marcedo galera esse é o canal vagnas estradas se ainda não se inscreveu se inscreve ative o sininho curta compartilhe comentem se desejar alguma luzinha deixa aí nos comentários e aí e aí e aí mais outra rua aqui do centro rua carlos rolin Tchau, tchau. Vamos lá, mais um vídeo aqui. Estamos quase chegando ao final do vídeo, galera. Continua aqui na rua Carlos Rolim. Rua estreita para mão dupla. Mas dá certo. Tô chegando aqui na Praça da Matriz, galera. Desde já, já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Que vai continuar assistindo até eu encerrar o vídeo. Muito obrigado. Convido que quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Ative o sininho. Curta, compartilhe. É isso aí. Esse é o canal Vague nas Estradas. Tchau, um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!